Foi inaugurada nesta sexta-feira aqui em São Paulo a maior roda gigante da América Latina, mas no primeiro dia o novo atrativo da cidade já contou com problemas em sua operação. E quem está lá e fala com a gente ao vivo agora é a repórter Sabrina Pires, tem todos os detalhes. Boa noite, Sabrina. Tá, a Sabrina está com um problema aí para nos escutar, a gente vai ver mais detalhes na reportagem. Primeiro dia a fila já foi grande, todo mundo de olho lá em cima. Eu gosto de coisas que trazem euforia, enfim, esse sentimento de adrenalina, sabe? É por isso que eu quis vir aqui. Aqui os números são altos, 91 metros de altura, mil toneladas de aço e ferro, com capacidade para receber até 336 pessoas por vez, distribuídas em 42 cabines. Eis a maior roda gigante da América Latina. Construída num terreno de 4.500 metros quadrados, dentro do Parque Cândido Potinari, na Zona Oeste de São Paulo. Olhar para o alto e ver onde se pode alcançar da frio na barriga em grande parte dos que vieram conhecer a novidade. Eu sou muito medrosa, morro de medo de altura, não sei o que eu estou fazendo aqui. No imaginário de muita gente, roda gigante tem a ver com aventura, parque de diversão, mas alguns vão lembrar daquelas cabines que você conseguia girar da roda gigante, até dar uma cambalhota naqueles parques mais de bairro. Pois é, esquece tudo isso, porque esse é o tipo de roda gigante, uma tendência que é de contemplação de turismo. Então, é tudo bem diferente. Bem calminho, tem Wi-Fi, ar-condicionado, vista para contemplar, e a velocidade é tão baixa, você não percebe que está subindo. É bem suave, de 1 a 3 km por hora. Enormes rodas gigantes nas grandes cidades, como cartões postais, são tendência desde os anos 2000, principalmente inspirada no sucesso da London Eye, na capital inglesa. Uma atração que nasceu para ser temporária e pelo sucesso virou fixa. Estruturas assim datam de 400 anos, mas nesse estilo moderno, a mais antiga é de Chicago, nos Estados Unidos. Uma invenção de George Ferris, para causar impacto em contraponto à Torre Eiffel em Paris, na França, quatro anos antes, também em uma exposição mundial. Agora, São Paulo entra na lista das maiores do mundo. Olhando assim, você acha que é o que vira realmente num cartão postal? Tem tudo para ser. Ela é muito bonita, ela destaca no meio da paisagem, acho que tem tudo para ser, sim. Mas acho que vai ter sucesso aqui em São Paulo, vai ser um ponto turístico bem legal.